Olá turminha, temos uma semana muito especial, que legal tia Naime, e você sabe porquê? Eu sei tia Jana, é a semana das crianças, que legal turminha, vocês irão se divertir, teremos muitas atividades e vídeos animados para vocês Para iniciar tia Jana, vamos fazer o nosso cabeçalho? Vamos turminha, o nome da nossa escola é Instituto Educacional Caminha O nome da nossa cidade é Jacarei, estamos no mês de outubro de 2020 Agora vamos para o alfabeto e para os numerais Vamos brincar de circo, vamos brincar, vamos a vencer do circo que vai chegar Vamos brincar de circo, vamos brincar, vamos a vencer do circo que vai chegar Vamos brincar de circo, vamos brincar, vamos a vencer do circo que vai chegar Vamos brincar de circo, vamos brincar, vamos brincar del circo que vai chegar I, J, A, L, M, A, B Vamos brincar de circo, vamos brincar Com a tecer do circo, que vai chegar Vamos brincar de circo, vamos brincar Com a BC do circo, quem vai chegar? Q, R, S, P Com o V, W, X, I, Z Vamos brincar de circo, vamos brincar Com a BC do circo, quem vai chegar? Vamos brincar de circo, vamos brincar Com a BC do circo, quem vai chegar? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Três Sete Oito Nove Dez Um Dois Dois Três Quatro Dois 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 Dois